O título não é armadilha, não é clickbait, não é nada disso. Eu realmente vou dar nesse vídeo aqui, em alguns minutos, um método extremamente eficaz pra queimar gordura rápido. Parece propaganda de TV, não parece? Mas é algo cientificamente provado que você tem que usar com cautela, porque é um método que você consegue fazer em casa sem comprar absolutamente nada. E nem cetogênica, low carb, qualquer outra dieta, chega nem perto dos resultados rápidos e eficazes que você vai ter com esse segredinho. Do inglês chama-se Protein Sparing Modified Fast. E do português chama-se Jejum Modificado com Economia de Energia. Isso é uma coisa super interessante e nesse vídeo você vai saber como aplicar. Seja muito bem-vindo a Certo e Saudável, eu sou o Rodolfo. E se você gostar desse conteúdo, que eu acho que você é louco caso você não gostar desse conteúdo, clica nesse joinha aqui embaixo, porque esse segredo das estrelas usado em Hollywood, usado com uma porrada de gente que você vê aí, bum, emagreceu super rápido, pode ter certeza que isso tá envolvido no projeto deles. Como esse nome é cumprido, Jejum Modificado com Economia de Energia, eu vou chamar de Jamie, tipo o Jamie do Game of Thrones. Só pra ficar mais fácil não ter que ficar falando de Jejum Modificado com Economia de Energia o tempo inteiro. Essa técnica, na realidade, o Jamie, surgiu numa tentativa de fazer com que pacientes que estavam de cama em hospital por muito tempo, que perdiam muita massa muscular, parassem de ter essa perda gigantesca de proteína, de músculo, essa quebra proteica, porque isso faz muito mal pra pessoa e deixa a pessoa muito mais fragilizada e propensa à morte por conta da sarcopênia, que é essa perda de massa muscular por conta da não utilização desses músculos. Então esses médicos, eles injetavam aminoácidos, proteínas nessas pessoas e eles perceberam que essa perda muscular diminuiu demais com essa ingestão de aminoácidos. Só que alguns estudiosos resolveram pegar essa técnica e aplicar em pessoas obesas pra ver o funcionamento dessa técnica pra pessoas que precisam perder muito, mas muito peso mesmo. O que é um dos grandes desafios de uma pessoa muito obesa é porque se ela faz uma dieta muito restrita, ela vai perdendo gordura, obviamente, mas cai muito a massa muscular, fazendo com que a taxa metabólica basal dessa pessoa, ou seja, a quantidade de calorias que ela precisa consumir só pra sobreviver, caia demais. Então cada vez ela tem que ficar tirando mais energia da dieta, até uma hora que fica insustentável. Então se você conseguir manter a massa muscular e abaixar somente a gordura, você tem o melhor dos dois mundos e uma dieta praticamente perfeita. Obviamente isso chamou muita atenção de bodybuilders, isso chamou muita atenção da indústria de artistas, do showbiz, de pessoas que precisam perder um papel, por exemplo. E as pessoas começaram a implantar esse jejum modificado, jejum modificado com a economia de energia. Jamie colocaram essa estratégia em prática e o resultado é extremamente eficaz, é coisa de uma semana, é coisa de 10 dias, sabe aquelas coisas que você vê na internet que o pessoal toma uma pílula e fala que emagreceu, que é tudo baboseira? O Jamie funciona. E o melhor, né, você não gasta dinheiro, é de graça, você consegue fazer isso amanhã, hoje. Funciona 100%, não, na realidade funciona 500%. Só que conforme o título ali que eu coloquei aqui em cima, vá com cautela. Vamos pra prática. Mas antes, eu queria dar um recadinho pra vocês, todo mundo que segue Sete Saudável aqui, que tem pessoas que estão aqui comigo faz esses dois anos de canal. Após 8 a 10 meses de trampo pesado, eu criei algo chamado o Ceto Clube. O Ceto Clube é um clube de assinatura que conta com conteúdo exclusivo, que conta com entrevista, reuniões semanais comigo, jornadas e desafios mensais de atingir certo objetivo através de tal explicação científica que você inicia e vai liberando as fases desse desafio. É super interessante, é meio que como a gincana. E tudo a ver com emagrecimento, biohack, saúde, melhora do sono, melhora de bem-estar, melhora de sensação física, tudo aqui de bom, do melhor que a gente tem aqui no canal, vai estar lá de maneira exclusiva, organizada e em comunidade. As duas jornadas que eu já criei, esse programa já está à disposição lá, chama-se a Jornada Metabólica e a Jornada dos Hábitos Poderosos, que elas são desenvolvidas em dois meses e ao final dessa jornada você tem uma transformação mental, física, estética e aquela transformação que você espera numa coisa que vai te custar milhares de reais por aí, está por R$49,90 ao mês. Tudo isso baseado em ciência mais bem feita do mundo, exclusivo para os membros do Ceto Clube. Ah, e periodicamente a gente tem uma consulta, a gente tem uma reunião com os membros e comigo, a gente faz uma live todo mundo junto, discute o progresso, ajuda um ao outro e trabalhando junto a gente faz ajustes a essas jornadas. Então é super interessante, eu convido vocês aqui do meu canal, todos queridos que criou, ajudou a criar esses dois anos de Ceto Saudável, a juntar o Ceto Clube, o link está aqui embaixo, é cetoclube.alume.com e é claro, os membros fundadores do Ceto Clube vai ter um desconto especial lá para até quando você manter a sua assinatura. Beleza? Tem muito conteúdo exclusivo e assim, eu estou muito orgulhoso do que eu criei lá e eu tenho certeza que o Ceto Clube vai resolver todos os seus problemas em complemento com aqui, os caras, os vídeos do YouTube também. Beleza? Então corre lá. Então vamos para a prática do Jamie, vamos para a prática do jejum modificado com economia de energia, eu não sei porque eu dei o nome Jamie, porque eu estou falando o nome inteiro toda hora. O método se baseia em consumir de 800 a 900 calorias apenas no dia, só que 90% dessas calorias vão ser proteínas, que não estão combinadas com aquele steakzão, com aquele bife cheio de gordura, vão ser proteínas magras. Apenas 30 gramas de gordura são tolerados. Na prática, isso é comer bastante, mas bastante carne magra mesmo. Isso até a sua saciedade de 3 a 4 refeições que você faz uma porção com bastante carne magra. Isso é peito de frango, patinho moído, tilápia, isso é camarão, isso é paleta bovina, peru, filé mignon, todas essas carnes que tem um teor de gordura baixo, você vai ter que consumir todas as suas refeições. Agora você já entendeu do porquê não abusar dessa técnica, certo? Que você vai ter uma escassez de energia bem súbita na sua dieta. A ideia aqui do Jamie é você que já faz a sua dieta estruturada, você coloca um dia da semana, ou no máximo dois dias da semana, em que você coloca em prática o Jamie. Os resultados de apenas um ou dois dias são extravagantes. E se você utilizar essa técnica mais que duas vezes, sendo que você não é uma pessoa extremamente obesa, isso vai dar problema no seu metabolismo. Quer dizer que você vai entrar num estado de emergência muito grande e o tiro vai sair pelo outro lado. Mas Rodolfo, peraí, 900 calorias, eu não vou ficar morrendo de fome? Vamos à parte científica do porquê que esse método é maravilhoso. Você vai estar comendo mais ou menos umas 150 gramas de proteína e a proteína vai te dar um grau de saciedade inimaginável. O corpo basicamente não vai passar pelo processo de quebra de massa muscular até chegar no processo de queima de gordura. Você vai meio que pular a fase da escassez energética que o corpo tenta quebrar a proteína. Que não é legal, certo? Lembra lá da origem do método do começo do vídeo que a ideia era manter a massa muscular e direcionar a queima simplesmente pra gordura e gordura somente? Veja, em um jejum tradicional, um jejum longo de dois, três dias, a tendência é que seu corpo vai acessar um pouco, vai quebrar um pouco de músculo antes de começar a bombar a queima de gordura. Isso acontece e é normal. Dependendo do indivíduo, isso pode demorar um bom tempo pra começar a acessar a gordura, dependendo do metabolismo e a facilidade com que essa pessoa queima gordura. O que vamos conferir, muita gente não tem essa facilidade, certo? Aí demora um tempinho pra pessoa engatar a segunda marcha pra queimar gordura. Entretanto, o jejum modificado, o Jamie, ele vai pular essa fase em que a gente quebra a massa muscular e vai direto ao acesso da gordura corporal. Isso porque o corpo tá entendendo que tá entrando aminoácidos em alta quantidade, então a gente tem que queimar energia que a gente tem estocado. E ao momento que o corpo começa a liberar essa energia, liberar essa gordura que a gente tem, a nossa banha sendo queimada, você começa a se sentir melhor, com menos fome, mais energia, a gente tem um pico energético. Bem parecido quando a gente entra em cetose pela primeira vez, sabe? Não sei se vocês já lembram, se você faz a cetogênica agora, você lembra daquele começo da dieta cetogênica, que você começava a se sentir super bem, animado? Pois é, quando a gente entra nessa primeira fase de adaptação, essa sensação é muito parecida com o Jamie. Esse jejum modificado, ele é muito utilizado anterior a uma cirurgia bariátrica. Então, médicos costumam pedir pras pessoas fazerem esse tipo de jejum modificado antes deles entrarem algumas semanas anteriores à cirurgia bariátrica. E muitos pacientes acabam desistindo da cirurgia bariátrica porque eles perdem tanto peso antes que eles falam poxa, eu tô me sentindo bem, eu não tô com fome e tô queimando gordura como eu nunca queimei na minha vida. E tô comendo muito bem, tô sem fome. Então, e aí? É melhor não fazer uma cirurgia super incisiva dessa como a bariátrica, sendo que você sabe o caminho das pedras, certo? Isso tudo não é maravilhoso? É maravilhoso sim, é uma técnica maravilhosa. Muita gente famosa usa isso, principalmente pessoas que têm papéis que eles precisam perder peso muito rapidamente. Só que lembre-se da cautela, consulte o seu médico sempre que você for fazer uma mudança drástica na sua alimentação. Pecar por excesso pode dar um efeito inverso do Jamie e você não quer o efeito inverso disso, certo? Então, use com cautela. Aplique uma vez ou duas vezes na sua semana se você tiver um pouco mais cheinho, cheinha. Então, não use isso de maneira extrapolada. É uma coisa alinhada à sua dieta que é, sim, perda de gordura muito rápida, mais rápida que cetogênica, low carb. Por aí vai. Mas tem que ser utilizado com sabedoria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma coisa, assim, que acho que é de uso bem interessante para a maioria das pessoas aqui. Eu já utilizei muito isso e eu também já pequei por exagero porque eu vi os resultados. Comecei a me animar tanto. Comecei a colocar três vezes, quatro vezes na semana e deu. Então, não cometa o mesmo erro que eu fiz. Hoje eu faço uma ou duas vezes na semana. Nem todas as semanas. Só quando eu estou em uma época que eu quero perder mais gordura. Sei lá, tem uma praia para chegar, tem um casamento. A gente tem várias razões. Cada um tem suas razões. Mas use com sabedoria. Independente da sua razão. Beleza? É isso por hoje. Não esqueça do Ceto Clube lá que eu falei. Dei o recadinho que eu estou super animado para mostrar para vocês como que funciona. Então, dá uma olhada lá e até a próxima.